A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou. Mais de 107 milhões de animais devem ser vacinados no país. Dona Leny cria búfalos desde 1998. Começou com 16 cabeças e agora já conta com 500 animais, o que a torna a maior criadora da espécie no Distrito Federal. Ela toca a fazenda e a criação dos animais com todo o rigor sanitário para produzir carne de excelência. E agora se prepara para vacinar todo o rebanho contra a febre aftosa. Nós mantemos a vacinação em dia. Toda exigência é cumprida aqui. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa no Brasil já começou. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal devem vacinar os bovinos e bubalinos até 24 meses. Os outros estados imunizam o rebanho de todas as idades. 107 milhões de animais devem ser vacinados. Haverá uma segunda etapa em novembro, que será para todo o rebanho. É importante que vocês vacinem os seus animais para que eles fiquem protegidos e para que a gente mantenha a nossa certificação internacional de livre de febre aftosa com vacinação junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Após a última etapa da vacinação em novembro, o governo vai suspender a imunização contra a febre aftosa no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal. Com isso, 113 milhões de bovinos e bubalinos não vão precisar ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho do país. Esses estados cumpriram os critérios definidos no plano estratégico do Código Terrestre da Organização Mundial da Saúde Animal e agora se preparam para mudar de status para livres de febre aftosa sem vacinação, como é o caso da fazenda da dona Leny aqui no Distrito Federal. Eu e os demais criadores aqui do Distrito Federal, bovinos e também dos búfalos, nós estamos ansiosos por essa medida que o governo está tomando e que vai nos beneficiar bastante.